O desentendimento envolvendo dois motoristas acabou virando o caso de polícia na manhã desta segunda-feira aqui em Moarama. Um dos envolvidos chegou a ser alvo de um disparo de arma de fogo que atingiu a porta do veículo. Uma equipe da Polícia Militar que realizava patrulhamento na Avenida Padigoriçosa foi abordada pela vítima, que relatou o fato. A discussão ocorreu em frente do SAMU e na rotatória de acesso à rodovia que liga o Moarama a Xambret aconteceu o disparo. De acordo com o homem, que teve o seu carro atingido por um tiro, ele estava levando o seu filho, o menino de 5 anos, para a escola. Ainda muito assustado, aceitou falar com a nossa equipe. Estava ali próximo do SAMU, da central de regulação, perto do BIG. E aí o cara encostou ao seu lado, como é que foi? Foi uma briga de trânsito ou não? O cidadão parou ali em frente ao SAMU. Pelo que eu entendi, ele é um prestador de serviço, eu acredito, pela roupa. Estava procurando alguém lá e ele ficou muito tempo olhando para mim. Eu fui perguntar para ele se ele queria falar comigo, se tinha alguma coisa. Fiquei meio incomodado com a situação. E aí ele ficou, se mostrou bem agressivo e enfim. Chegaram a discutir então? Chegamos, chegamos a discutir, mas não teve nenhum contato físico, nenhuma grande proximidade não. Aí ele voltou para o carro dele, eu voltei para o meu e saí com o carro, percebi que ele vinha atrás. E ali por volta da, em torno daquela rotatória ali que está em obra, eu ouvi barulho de três ou quatro disparos. E vi que alguma coisa tinha pego no meu carro, ali na minha porta. E aí eu saí com o carro, em alta velocidade, até que passando aqui próximo ao cemitério, eu vi o carro da polícia e já pedi para eles pararem. Agora a sua preocupação teve que estar com o seu filho aí atrás. Exatamente, exatamente. Telefonei ele para onde? Para a escola. Quer dizer, uma situação complicada para você? Bastante, não esperava. Ele estava vestido com alguma roupa? Você falou que estava... Não, ele estava com um uniforme de trabalho, que era todo azul marinho, mas foi muito rápido. Você não identificava a empresa, nada? Não. Você não conseguiu pegar a placa, nada? Não. Que carro que é? Era um carro, eu não sei dizer, parecia uma Massaveiro, mas não sei, eu não tenho certeza. Não consegui ver direito. Um carro preto, com caçamba. A polícia militar realizou rondas com o objetivo de encontrar o suspeito, que até o momento não foi localizado. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. De acordo com informações, as câmeras da central do SAMU não registram imagens da rua, somente onde ficam estacionadas as ambulâncias. Já uma câmera, que era monitorada pela guarda municipal, que estava instalada na rotatória, foi retirada. O motivo é que estão ocorrendo obras no local. O caso será repassado à polícia civil para dar sequência nas investigações, a fim de identificar o autor. O caso será repassado à polícia civil para dar sequência nas indígenas? O caso será repassado à polícia civil para dar sequência nas indígenas? Legenda Adriana Zanotto